Ah, o amor está no ar. A vida, ela fica bem melhor quando você é complementado por outra pessoa. Sozinha é só a metade. Rapaz, que declaração é essa, hein, mulher? Muito romântico, sempre assim, foi assim que me conquistou. É, meus amigos, os solteiros que lutem. Por aqui, os corações estão batendo acelerado. E o dia dos namorados está chegando. Muita gente já garantiu aquele presente. O dele já está lá em casa, já está esperando, está guardado. E aí, é o que ele quer ou é surpresa? Ele já sabe... É surpresa. Não vou contar, né, que não vai aparecer. Namorados e casados também. Lembra do nosso casal do começo da reportagem? Então, são 24 anos comemorando a data. 24 anos, dia 3 agora. E aí, dia dos namorados, ganha presente ou não? Ai, tem que ganhar, né? Estou esperando. Sempre ganha, merece. Já comprou ou vai comprar? Vou comprar. É? E o dele? Também, né? Tem que arrumar alguma coisa para agradar. Pode passar em branco? Não, com certeza. Precisa ter alguma coisa. Segundo uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, mais de 500 mil goianienses pretendem comprar presentes para o parceiro ou para a parceira. 25% deles devem procurar as lojas de rua. Essa movimentação deve injetar mais de 110 milhões na economia da cidade. Esse valor é muito importante, né? Esse tipo de indicativo mostra justamente que a economia em Goiânia tem ido bem, né? A gente tem, inclusive, outros dados que apontam uma redução de inadimplência. Então, o consumidor tem procurado comprar e é muito bom para o setor produtivo identificar que existe esse interesse. O levantamento realizado em Goiânia da intenção de compras para o dia dos namorados fica, inclusive, acima da intenção de compras do nacional, né? Da pesquisa nacional. Em âmbito nacional, foi identificado 60% de intenção de compras e em Goiânia, 70%. Então, há um maior interesse do goiâniense em presentear no dia dos namorados. A pesquisa mostrou que a média de valor gasto pelos consumidores deve ser de 188 reais. Inclusive, o consumidor goianiense tem essa maior intenção de compras até do que o nacional. No levantamento nacional, foi identificado um ticket médio um pouquinho maior, em torno de 250 reais por cliente, mas numa média de um presente por cliente. Em Goiânia, a gente tem esse ticket médio de em torno de 200 reais, mas com também uma média de dois presentes por cliente. Então, é esperado uma compra até maior aqui em Goiânia do que em âmbito nacional. É, mas cuidado para não fazer dívidas demais e depois comprometer coisas básicas da rotina, hein? É muito importante que o consumidor tenha atenção ao seu próprio orçamento doméstico, à sua própria renda, justamente para evitar até se tornar um super inadimplente, né? Um consumidor super endividado, porque isso vai comprometer o orçamento doméstico. E muitos consumidores informaram também a intenção de pagar no cartão de crédito. Então, tomar cuidado com o valor da parcela, sempre tentar encaixar essa parcela no seu orçamento, porque o consumo não é um ato isolado, né? Então, isso vai repercutir por alguns meses e melhor não se comprometer. Essas informações são muito importantes para o lojista definir estratégia de venda. Isso é muito importante para o lojista poder entender o comportamento do seu consumidor, né? Onde esse consumidor está, o que esse consumidor tem buscado. Então, sempre aparecem, em primeiro lugar, preços e promoções, né? O consumidor está sempre interessado em boas promoções. E, dessa vez, também, muitos consumidores informaram a intenção do pagamento à vista. Em torno de 66% disseram que devem pagar à vista. Isso significa, também, que é esperado uma tentativa de negociação. Muitos consumidores preferem pagar no Pix, por exemplo, porque conseguem, na negociação, algum desconto, alguma oferta especial. Então, tudo isso faz com que o lojista consiga se preparar, consiga já deixar a sua equipe toda preparada para atender bem esse consumo. Roupas e calçados são os itens preferidos pela metade dos consumidores ouvidos na pesquisa. 29% deles escolhem o presente por causa do preço. Na região da 44, é possível encontrar tudo isso por menos de 50 reais. Agora, tem gente que não está muito preocupada com o tipo ou valor de produto. É que o presente já foi adquirido com amor e respeito. O presente dele sou eu e meus filhos, que eu já dei para ele. Não precisa de presente mais, não? Não, a nossa família já está completa. Agora, e você? Quer um presentinho? Meu presente é ele, eu orei para ter ele. Que lindo! Deixa uma mensagem de amor, então, para ele. Rodrigo, você foi minha melhor escolha, eu te amo. Ai, que lindo!